Pela via dolorosa Em Jerusalém se viu Os soldados conduzindo O meu Jesus Mas o povo se juntava Para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido E marcado pela dor A coroa de espinhos Eu então Mas ouvi a cada passo O escárnio a ferir o coração Pela via dolorosa A sofrer terrível dor Como a ovelha vem o Cristo Vem o Senhor Mas o povo Jesus mostrou Morrendo ali Por Ti e por mim Pela via dolorosa Ao Calvário Segue Vem Pela via dolorosa Em Jerusalém se viu Os soldados Os soldados conduzindo O meu Jesus Mas o povo se juntava Para ver aquele que levava a cruz Pela via dolorosa Pela via dolorosa A sofrer terrível dor Como a ovelha vem o Cristo Rei e Senhor Rei e Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Morrendo ali Por te ouvir Por te ouvir Por te ouvir Pela via dolorosa Ao Calvário Segue Vem Seu Santo Porém Porém A muitos Também Iria Iria Remir A Jerusalém Iria Pela fia dolorosa, a sofrer terrível dor Como a fé e a fé e o Cristo, o Rei e o Senhor Enquanto a morte Jesus mostrou Morrendo ali por Ti e por mim Pela fia dolorosa, a sofrer terrível Seguei fim Seguei fim Seguei fim Seguei fim Seguei fim